Música 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 Vamos ver se é um buraco Música 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 Mas vamos descer lá embaixo Pode crer Bora Olha o maribunda ali velho Você é louco tio? Quer ter curtido? Eita porra, está vindo aqui velho E aee Seus Joe ÉGorizada Começando mais um vídeo aqui no canal Olha lá cidadona Olha lá, cidadinha né Olha lá, que massa Ah Então No outro vídeo que vocês viram Pra quem assistiu Eu fui naquela ponte grandona Daquele rio, beirando a rodovia E agora eu vou na outra ponte Daquele mesmo rio Só que eu não vou naquela ponte Que eu prometi que eu vou passar com a moto Porque não bateu a meta de 100 likes ainda Tô esperando aí E agora eu vou numa ponte Que corta aquele rio ali também Que é ali da cidade E eu vou pra cá Vai dar em média uns 15 também quilômetros Não é muito longe não E eu falei pra vocês que eu ia entrar lá de baixo da ponte Eu ia mostrar e eu tô indo lá agora Aqui é que promete, cumpre, tá ligado E já ia esquecendo Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pode crer Deixa seu like E deixa seu comentário aí Você que é aqui de Rio Pardo Ou de Ribas Olha o boi aí Deixa seu comentário aí Onde você quer que eu vou aqui Porque tem vários lugares Tem outros rios aí também Aqui é massa Você é louco Mas fica com o vídeo aí, mano Na hora que chegar lá Eu mostro pra vocês, mano O lugar lá Lá é top, mano Pode crer A outra lá Não sei se dá pra entrar por baixo dela Mas essa daqui dá Pode crer Vambora, mano O lugar Vou fazer A outra lá Coca J. Poe Boa 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 Tchau. E aí rapaziada já chegamos antigamente essa ponte ela era de madeira mano aí fizeram essa de cimento e aí essa ponte de madeira era aqui ó descia estrada aqui a ponte de madeira ali aí e construíram essa do lado tá ligado é mano os bagulho vai mudando tá ligado a esperar aquele carro passar lá nós vamos filmar aqui vocês o bagulho louco vou descer lá embaixo em a Eita porra tio é louco o jacareiro E aí gurizada você é louco tio aqui é top hein mano pesquei muito aqui armaram um bagulho ali e os caras devem ter acampado aqui tomar cuidado com cobra né mano e eu venho sozinho mano nas minhas aventuras tá ligado você tá gostando do vídeo aí mano você deixa o like a trilha ali ó daqui a pouco nada naquela trilha ali ó e essa motoqueira ali já tá aqui pra lá e olha isso aqui mano nossa velho aqui é louco hein mano olha isso aqui ó tá tá porra aqui eu acho mais massa de que lá na outra aquilo é um lugar bonito mano é perfeito mano que deus faz ó e vai descer lá embaixo lá mano o rio tá meio vazio mano e olha que louco e vamos ver se outro lado aqui e aí o rio tá baixo mano e você é louco tio eu não tenho coragem para o lado aqui deve ter pedra aí embaixo aí tem outra ponte aqui ó galera desse lado aí ó falar o rio como é que tá baixo e olha aquele canto da areia lá o cara abaixou o rio mano e você é louco e mas vamos descer lá embaixo mano e pode crer e bora e aí gurizada vamos descendo aqui tem que tomar cuidado com cobra mano e só o quente que tá mano e é louco tio eu vim sozinho tá ligado e eu vim sozinho e é louco fio olha isso aqui é uma trilha e ali eu não vou descer ó ali tem um trieiro ali mas se pá mano eu não vou descer ali não mano e rapaz sozinho mano e já vim pescar muito aqui entendeu e já vim pescar para caramba aqui já o sol tá de rachar mano olha isso aí é louco tio se você tá gostando do vídeo aí mano deixa o like aí para nós aí para ajudar nos vídeos aí eu vim fazer tudo sozinho velho olha o rio ali embaixo ali ó olha o rio ali embaixo já tá o rio já da hora só que eu não sei por onde que sai essa trilha aqui para descer lá acho que vai ser aqui ó mas vão descendo aí eu vou descer para cá cocô de anta ali mano hã você é louco tio aqui o trieiro aqui ó faz muito tempo que eu não venho aqui mano mas cuidado com onça nesse mapa ah não tem não mano aqui é de boa aí ó que lugar top mano olha isso aqui velho olha isso aqui mano mas cuidado com cobra mano você é louco tio cuidar na cobra aqui eu tô fudido sozinho olha isso aí velho que top mano vou largar meu capo ali na sombra olha isso aqui olha lá a ponte lá falei para vocês que eu ia vir sozinho aqui e eu vou entrar lá de base dela olha isso aqui mano olha aí peixe tem mas lá para baixo lá ó a galera a galera pesca só que mais para baixo entendeu mais para baixo daquela aguinha lá ó a laguinha lá mais para baixo de lá olha isso aqui Deus é perfeito mano é louco olha o tamanho dessas pedras aqui velho é top velho olha essa pedrona aqui olha isso aí já pesquei nessas beiradas aí assim ó mas peguei nada não caramba velho eu tô falando de porvinha tá me comendo aqui olha isso porvinha com força velho tamanho dessa pedra aqui velho como é que essa pedra foi parar aqui mano olha isso aqui olha que bem cima dela mano olha é louco tio olha top mano olha isso aqui riozão velho aqui era para ser mais fundo né mas sei lá né mano a gente não tem que mexer nas coisas de Deus né mano olha essa pedrona aqui velho olha isso é louco tio olha o tamanhozinho olha o tamanhozinho deu perto dessa pedra velho olha aqui quer ver vou pôr a câmera aqui olha o tamanho olha é louco tio deixa o like no vídeo pô mhm O que é isso? 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 Estragar não estraga não, mas ela pré-aquece, tá ligado? Olha aí Deixa ele ali, ó Olha isso aqui, mano Você é louco? Isso aqui é a noite, eu não tenho coragem de vir aqui não Hã? Você é louco, tio, tem que olhar pro chão, mano Pesando uma cobra aqui, ó, eu falei pra vocês que eu ia vir aqui de baixo Vai passar um carro aqui agora, aí é o carro Olha lá, o cara parou, mano, olha lá, o cara parou, o cara aqui em cima, uma Hilux preta, velho Pra mim é isso aqui, ó, você é louco, cara, você é louco, cara, você é louco, mano Sem com ninguém, entendeu? Tá, eu, minha moto e... Mas aí, Deus, né, cara? Malta um maribundo ali, véi. Cê é louco, tio. Quer ter curtido? Olha ali. Eita, porra. Tá vindo aqui, véi. Tá lá muito... Meio baixo, mas não é isso aqui. Cê é louco, tio. Essa porra aí corre atrás, mano. Caralho, véi. Olha o tanto de maribundo que tem aqui, mano. Olha aquele ali. Ali não tem muito, não. Mas ali atrás, véi. Tá no canto lá, véi, ó. Cê é louco, tio. Mano, saiu um voando assim, ó. Dando arrasante, tá ligado? Olha esse ali, véi. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa porra aí corre atrás, mano. Cê é louco, tio. Eu não vou tacar pedra, mano. Olha esse aqui, véi. Que louco. Ó, merece muito like, mano. Olha lá. Hã? Cê é louco. Vai o cara vir à noite aqui. O cara tem que ser... Olha o tamanho daqueles maribondos lá. Olha aí. Hã? É isso aí, mano. Deixa muito like no vídeo. Partiu, véi. Cê é louco, tio. Tá vazado aqui, senão o maribondi vai me ter nada aqui. A porra aí corre atrás, mano. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.